Música Sozinho na noite Um barco ruma para onde vai Uma luz no escuro Brilha direito, ofusca as demais E mais que uma onda, mais que uma maré Tentaram prendê-lo E pôr-lhe uma fé Mas vogando à vontade Rompendo a saudade Vai quem já nada teme Vai o homem do lema E uma vontade de ir Nasce do fundo do céu E uma vontade de ir Correr o mundo e partir A vida é sempre a perder No fundo do mar Jazem os outros Que lá ficaram Em dias cinzentos Descanso eterno Lá encontraram E mais que uma onda Mais que uma maré Tentaram prendê-lo E pôr-lhe uma fé Mas vogando à vontade Rompendo a saudade Vai quem já nada teme Vai o homem do lema E uma vontade de ir Nasce do fundo do céu E uma vontade de ir Correr o mundo e partir A vida é sempre a perder No fundo do horizonte Sopra um murmúrio Para onde vais No fundo do tempo Foge o futuro Foge o futuro É tarde demais E uma vontade de ir Nascer do fundo do céu E uma vontade de ir Correr o mundo e partir A vida é sempre a perder Sopra um luat É tarde demais Tchau E uma vontade de ir